É pra mim? Pelo nosso 30 anos de casado Obrigada É pra mim É de verdade Ué, você acha que é o que? Nossa, mas também cada pergunta Meu Deus, depois de 30 anos Aí ó Ah, que linda Tá vendo? Presente aí Eu não sei comprar presente Então é o presente que eu comprei Minha filha Nem sei se ela já tem Obrigada, muito linda Tá vendo? E amanhã nós vamos sair pra almoçar Nós vamos almoçar fora Vamos almoçar na varanda De casa Obrigado, tá? Obrigado Pelos 30 anos hoje No civil Tá? Hoje no civil E amanhã no religioso Na igreja Os 30 anos Depois eu vou mostrar vocês plantando lá na árvore É Minha orquídea E dessa você não tem ainda não? Não Tá vendo? Ai que linda Como é que é a roxinha Tá bom gente? 30 anos de casado eu e ela Tá vendo? Então É só agradecer a Deus Agradecer ao Senhor Pelas bênçãos que Deus tem nos dado Tá bom? Tudo de bom pra nós Que venha mais 30 30 30 anos De bênção Tá bom? Tchau